Ao passar pela via Anhanguera Pra quem vai pro norte ou pro sul Passa perto da Praia Azul No quilômetro cento e vinte Contemplando as lindas paisagens Se encontra por entre os arbustos Um grande motel de luxo Ambiente de grande requinte Apartamento número dez Aconchegante e sofisticado Luxuoso e tão confortável Com espelho e luz colorida Não esqueço Foi no quarto deste apartamento Revivir meus melhores momentos Ao lado da mulher ferida Apartamento número dez Aconchegante e sofisticado Aconchegante e sofisticado Luxuoso e tão confortável Com espelho e luz colorida Não esqueço Não esqueço Foi no quarto deste apartamento Revivir meus melhores momentos Ao lado da mulher ferida Que não tem algum�로 Que não tem um tipo de